Enquanto nas ruas de Budapeste, o país é agitado por manifestações revolucionárias, numa paróquia acontece um dos mais belos episódios da resistência húngara ao regime ateu comunista. O maravilhoso milagre que a seguir vamos narrar aconteceu em 1956. Quem recorda é o próprio pároco, padre Norberto, um dos últimos fugitivos dos perseguidores da igreja que atearam fogo para queimar a seiva ardente das almas cheias de fé dessa sofrida nação. Nele transparece todo o vigor da alma católica, do povo húngaro, moldado ao longo de mil anos por um número incontável de santos. Uma frágil criança enfrenta com firmeza a perseguição contra sua fé infantil, mas já inquebrantável, e assim aniquila o adversário. A professora Gertrudes, ateia militante, ensinava na escola da paróquia a serviço do governo comunista. Todas as suas lições giravam em torno da impiedade e da negação de Deus, pois essa era a sua missão. Tudo lhe servia para difamar e ridicularizar a igreja católica. O seu programa de ensino era simples, arrancar a fé da alma das crianças e assim formar legiões de crianças sem Deus. As crianças, mesmo intimidadas, não se deixavam convencer com as zombarias da professora. A professora Gertrudes parecia adivinhar quais as alunas que tinham comungado naquele dia, e eram as que mais perseguia. Uma tarde, a menina Ângela, de 10 anos, procurou o padre Norberto pedindo licença para comungar diariamente. Muito inteligente, ela era a melhor aluna da classe e da escola. O sacerdote mostrou-lhe os riscos a que se expunha, mas ela insistiu. O senhor padre me disse que eu devo dar bons exemplos na sala de aula, e para os dar, preciso me sentir forte na fé. Aseguro-lhe que a professora não conseguirá apanhar-me em erro ou em dúvida. Nos dias em que comungo, me sinto mais fortalecida, e assim saberei como me conduzir com a doela zombar da igreja. Por favor, não me recuse o que lhe peço, senhor padre. O padre Norberto, então, aceitou dar a ela a comunhão todos os dias. E desde esse dia, Ângela passou a viver um verdadeiro inferno na sala de aula. Apesar de saber sempre as lições, qualquer coisa era pretexto para a professora implicar com ela. A criança resistia, mas ficava abatida a olhos vistos. A partir de novembro, as aulas passaram a ser autênticos duelos entre essa mulher comunista e ateia e a pequena aluna. Aparentemente, a mestra triunfava e dizia sempre a última palavra. Todavia, a sua irritação era tão grande que até o silêncio de Ângela a punha fora de si. Apavoradas, as outras crianças pediam socorro ao padre Norberto, que nada podia fazer. Pouco antes do Natal, a 17 de dezembro, a professora inventou uma estratégia cruel, por onde esperava dar um golpe mortal nas superstições que infestavam a escola. E preparou a cena com todo cuidado. Naturalmente, a pobre Ângela foi a vítima. A cena merece ser contada por inteiro. Vamos, minha querida. O que você faz quando os teus pais te chamam? Vão logo. Diz timidamente a criança. Muito bem. Você ouve que eles te chamam e vai imediatamente. Que menino obediente. E o que acontece quando os pais chamam o homem da limpeza? Ele vem, diz Ângela. O seu pobre coraçãozinho bate aceleradamente. Ela previa uma armadilha, mas não compreende em que irá acontecer. Gertrudes vai mais adiante. Os seus olhos ardiam como possuídos pelo fogo, como os de um gato, quando se atira a um rato. Contou uma das suas amigas. Tinha um olhar do mal. Muito bem, minha querida. O homem da limpeza vem, porque ele existe. Você vem, porque você existe. Mas suponhamos que os teus pais chamam a tua avó, já falecida. Acha mesmo que ela virá? Não, eu não acho isso. Bravo! E se eles chamarem o barbazú ou o chapeuzinho vermelho? Gosta de contos de fadas? Pois é. O que vai acontecer, então? Ninguém virá, porque são contos de fadas. Ângela levanta os seus olhos e baixa-os imediatamente. Os olhos delas faziam-me mal. Disse Ângela mais tarde com simplicidade. E o diálogo continua. Com ar de triunfo, a professora fala. Muito bem, muito bem. Acredito que hoje vocês vão entender tudo bem depressa. Veja bem, minhas meninas, que os vivos vêm quando chamamos. E, pelo contrário, aqueles que não são vivos não respondem. Isto é claro, não é verdade? Sim! Respondeu a classe em coro. Ora, façamos um pequeno teste. Voltando-se depois para Ângela, diz. Sai, minha querida. A menina hesita. Depois, levanta-se do banco e sai. A porta fecha-se, pesadamente, por trás da sua figura dócil. E agora, meninas, chame ela de volta para a sala. Ângela! Ângela! Gritaram trinta vozes infantis. Todas pensavam que aquilo não passava de uma brincadeira. Ângela entra muito atrapalhada. A professora tenta esconder o prazer que se tinha com tanta proeza e habilidade. Agora todos nós estamos de acordo. Se chamamos alguém que existe, ele vem. Se chamamos alguém que não existe, ele não vem. E não pode mesmo vir. Ângela está aqui. Ela ouve. Ela vive. E quando vocês a chamam, ela vem. Suponhamos agora que vocês chamem o menino Jesus. Alguém de vocês ainda acredita no menino Jesus? Faz-se um breve silêncio. Depois, algumas vozes tímidas respondem. Sim! 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 E você, menina? Ainda acredita que o menino Jesus ouve quando você o chama? Ângela subitamente sente um alívio. Aí estava, então, a armadilha. Embora ela ainda não previsse muito bem como iria terminar. Com decidido ardor, responde. Sim! Acredito que ele ouve. Muito bem. Vamos, então, fazer um teste. Agora mesmo, viram como a Ângela entrou quando a chamou? Se o menino Jesus existe, ele vai ouvir. Chame-se, pois, todas juntas e muito alto. Vem, menino Jesus! Uma vez, duas, três, todas juntas. As meninas baixam a cabeça. No silêncio pesado e triste, estala um riso malicioso. Aí está onde eu queria chegar. Aí está a minha prova. Não ousa chamá-lo, porque sabe muito bem que ele não virá, esse seu menino Jesus. E se ele não ouve, é porque não existe. Como não existem o chapeuzinho vermelho e o barba azul. É porque ele é somente uma fábula ou historinha. E ninguém leva isso a sério, porque não é de verdade. As meninas, perplexas, ficaram caladas. Esta brutal e aparentemente sólida prova era um verdadeiro golpe rasgado no coração. Ângela estava de pé, pálida como a morte. Eu temia que ela caísse. Disse uma das suas amigas. A professora, evidentemente, sentia um verdadeiro prazer pela confusão das crianças. E, por fim, disse no ar triunfante. Acabei com o odioso Deus. De repente, deu-se o imprevisto. No lance inspirado, Ângela dirigiu-se para o meio da classe. Nos seus olhos, que brilhavam como um relâmpago, gritou. Meninas, vamos chamar o menino Jesus. Vamos gritar todas juntas. Vem, menino Jesus! No instante, todas se puseram de pé. E, pondo-se as mãos em prece, com o coração repleto de esperança, começaram a gritar. Vem, menino Jesus! A professora não esperava esta súbita reação infantil. Primeiro, um minuto de silêncio, pesado como a agonia. Depois, uma vozinha pura diz de novo. Mais uma vez. Vem, menino Jesus! Foi um grito que faria cair os muros, contou uma das meninas. Medo, impaciência, dúvida por um tempo vencida, mas pronta a renascer. Sentido de solidariedade, provocado pelo fervor de uma delas, que se impunha como chefe. Tudo ali era provável, menos a mais pequena hipótese de um milagre. Eu também, mas não esperava nada de especial. Confessou Gisela. Mas foi nesse preciso momento que chegou a resposta do céu. Eis como a contaram as meninas. Elas não olhavam para a porta, mas para a parede onde estava a Ângela. Mas, de repente, A porta abriu-se silenciosamente. Toda a luz do dia, como se dirigia para lá, Essa luz tornou-se cada vez mais forte, E tomou a forma de um globo cheio de luz. E nesse momento, ficaram com medo. Mas esse medo durou tão pouco, que nem tiveram tempo para gritar. O globo abriu-se. E apareceu nele uma criança, encantadora, como nós ainda nunca tinham visto. A criança sorriu sem dizer nada. A sua presença era de infinita doçura. As crianças já não tinham medo. Só sentimos alegria. Isto durou um minuto? Um quarto de hora? Uma hora? A respeito do tempo, os testemunhos são divergentes. Sabemos quanto, em fenômenos de ordem sobrenatural, Perde-se a noção do tempo. Em todo caso, a aparição não durou mais do que o tempo de uma aula. A criança estava vestida de branco e parecia um pequeno sol. Dela saía uma luz. A luz do dia parecia escura comparada com ela. Ele não disse nada. Apenas sorria. E escondeu-se no globo brilhante que se fechou de mansinho. Pouco a pouco desapareceu. Pela porta que também se fechou, sem que ninguém lhe tocasse. As crianças continuavam olhando para a porta. Em verdadeiro êxtase, com o coração a transbordar de alegria. As meninas não conseguiram pronunciar sequer uma palavra. De repente, um grito feroz rompeu o silêncio. Completamente atordoada, com os olhos fora de órbitas, com os braços erguidos e mãos na cabeça, a professora começou a aclamar em altos gritos. Ele veio! Ele veio! Ele existe! E, batendo com a porta, fugiu pelo corredor afora. Ângela parecia ter despertado do êxtase. Disse apenas... Vocês viram? Ele existe! E agora? Vamos agradecer a ele! Todas as meninas docilmente se ajoelharam e recitaram o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai. Depois saíram da classe, pois havia tocado a campanha para o recreio. Vem, menin Jesus! Vem, menin Jesus! Tchau, tchau.